Bom dia, amigos da internet, amigos do jogo do esporte, está no ar mais um jogo emocionante? O que é isso? A bola saiu. Bola da França com o Fábio Baiano, veterano e jogador do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer. Zero para a Inglaterra, zero para a França. A França é uma mistura de Flamengo com Itália. E a Inglaterra tem vários ex-jogadores do São Paulo Futebol Clube. O São Paulo, tricampeão mundial. Pode ser tetra ano que vem, sigam a minha série Libertadores. O Rogério Senna está lá, o Fabiano Rogério Senna continua. A alegria do povo, São Paulino. Esse aí é o Thiago Asfora. Está aí o Júnior César, experiente. Júnior César. Esse é o Marcelo. Gabriel. Gabriel passou pelo Gago. Número 8, o Jorge Henrique. Chicão. Vamos ver o que vai acontecer. Milão. França e Inglaterra. Vale Milão sem querer. É o combinado vermelho e preto. Bem vermelho e preto, bem italiano. E o time da Inglaterra com uma base São Paulina. O único que talvez não tenha formação São Paulina é o Yuri, que é o Neymar do time da Inglaterra. Esse aí é o Bernardo. O Bernardo Totti. Está aí o Chiellini. Rodrigo Chiellini. Inverteu no graveto o Dorival Júnior. Wagner. Segue o jogo. Olha a jogada. Chiellini. De Jauminha. Graveto do Dorival Júnior. Contra o Thiago Asfora. Cruzou quem aqui vai salvar o Marcelo. Da boca. Salvou da boca. O que seria o gol da França? Zero para a França. Zero para a Inglaterra. Comando do diretor responsável da Rede Globo de Televisão, Mário Vasconcelos. Diretora de Jornalismo da Rede Globo de Televisão, Isabela Farias. É o comando do telejornalismo brasileiro. Show de comunicação. Zero para o Bernardo. Zero a zero. Está aí o Bernardo Totti. Agora está jogando na zaga. Era jogador de meio, veio campo. Agora foi para a zaga. Virou praticamente jogador. E sabe jogar nas onze. Está aí o Gago. Escorregou lateral. Marcelo jogou bravora. Gago lança. Tentou lançar o Fábio Baiano. O Everton cortou. Marcelo. E quem não veio hoje? O Tabi Ramos. Parece que chutaram o Tabi Ramos no time da Inglaterra. O Leandro Carrara não veio. E está suspenso, né? Talvez venha para assistir o jogo. E o Tabi Ramos está fora. Lá vai o Everton. Daqui a pouco a gente confirma porque o Tabi Ramos não está jogando. Lateral. É nossa, é nossa, é nossa. Lateral para a Inglaterra. O Yuri Neymar joga no Marcelo. Meu Deus. O Chiellini deu o troco, chutou em cima do Yuri. É lateral para o time da Brança. Gago lança o Djalminha. É o time da Brança contra o time da Inglaterra. São Paulo. É um meio mistura Flamengo-Itália contra São Paulo. Daqui a pouco tem. O Júson Ricardo ainda não apareceu. O Júson Ricardo até agora acho que ele está agora na Rádio Transamérica. O Zé Carlos Araújo não liberou ele. O garotinho Zé Carlos Araújo não quis saber e não deixou o Júson Ricardo vir hoje. Por enquanto o Júson Ricardo não apareceu. Marcelo. Marcelo. Gabriel. Yuri. Gabriel. Bernardo. Tote ganha dele. Ganhou na raça. Já foi para a lateral esquerda, já foi para o meio. Júson César. Toma dele. Ganhou bem, Júson César. Wagner chuta em cima do Yuri. E o Yuri perde a bola para o Bernardo Tote. Wagner chutou em cima do Yuri e o Yuri ficou para trás. Tijalminha. Wagner. Fábio Baiano. Fábio Baiano olhou. Tiago Asfora ganhou dele. Lá vai o número 6, o Everton. Everton joga no Marcelo. Gabriel. Tem o Everton na ponta canhota. Zero para a França, zero para a Inglaterra. Comando do diretor responsável da TV Globo, Mário Vasconcelos. Diretora de jornalismo da TV Globo, Isabela Varias. Olha a jogada. Itália e Brasil fizeram o terceiro lugar. Itália venceu nos pênaltis. Um jogo chorado. Da seleção italiana. Um jogo chorado. Um jogo no chororô. Um jogo chorado que eu digo. O Brasil empatou. Itália foi, o Brasil empatou de novo. Aí foi para os pênaltis. O Brasil começou na frente. E a Itália conseguiu reverter. Com o goleiro Ricardo fazendo defesa nos chutes do Sócrates e do Passarinho Brocador. E o Rodrigo Sosa do Luz Temporão. Mandou um chute para fora. Lembrou o Baixo. Lembrou o Roberto Baixo. Assim, se fosse uma reconstituição de cena. Assim, só não foi mais longe porque ali tinha um muro. Depois a gente conta sobre isso. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Show do esporte. Zero a zero. Vou mexer na frente. Não, Bruno. Vou partir agora, Bruno. Não, não. Vou partir não. Vou lá. Não acertou ainda não. Ainda não. Tá, vou ver isso lá. Tranquilo, meu querido. Tranquilo. Zero para o Brasil. Zero para a Itália. Não, zero para o Brasil e Itália. Zero para a Inglaterra. Zero para a França. Quando a gente está com o jogo na cabeça, a gente acaba esquecendo do outro sem querer. É a final do Marista 2014. Fábio Baiano. Fábio Baiano manda mal. Perdeu para o Thiago Aspora. Wagner chuta para a frente. Segue o jogo. Quieline. Bernardo Totti. Segue o jogo. Cruzamento que aqui vai. Fabiano. Rogério Serrini. O Gago não faz o gol. Ramon. Chuta. Travado. E o Rogério Serrini segura. Fabiano. Rogério Serrini. Segue o jogo. O goleiro Lucas. O Lucas aí. O goleiro super. O Homem-Aranha. O Homem-Aranha se machucou. Goleiro Lucas aí. Vai todas. Podia ser contratado aí para jogar no clube profissional. O Homem-Aranha. O Homem-Aranha. O Homem-Aranha. O Homem-Aranha. O Homem-Aranha. O Homem-Aranha. Parou. Parou. Está 0x0 o Passarinho. 0x0. Está aí o Passarinho. O Brocador. Volta Passarinho. Volta para a Seleção Brasileira. Volta para o Mengão, Passarinho. Torcedor do Mengão gosta de você. Também na Seleção Brasileira. Passarinho. O Artilheiro. O Brocador. Ele. Que hoje fez dois gols. Mas um dos gols foi ele que fez. O Guilherme Corrêa cruzou para ele. Pedimos até desculpas pelo... A câmera está travada. A câmera travou. Mas vamos lá, gente. Está aí o Bernardo Totti. Tu nunca viu um gol tão bonito quanto aquele na gaveta. Quem é rei não peça a majestade. Quem é rei não peça a majestade. Está aí o Rodrigo Sosa do Luz Temporão. Está aí o Rodrigo Sosa do Luz Temporão aí. Grande Rodrigo Sosa do Luz Temporão. Mandando uma saudação para a torcida. Ele que ajudou a Itália a chegar lá. Como eu estava dizendo do pênalti. Reconstituição de cena. A reconstituição do pênalti que ele bateu foi igualzinho do baixo. Camisa 10 da Itália contra o Brasil. Por cima. A cena igual a do Bajo em 94. Tétalo do Brasil. Chicão. Tiago Asfora. Vamos ver o que vai acontecer. Fabiano Rogério Sene. Vem, vem, Jó. Está aí o Marcelo. Lançou. Tio de lateral. Arremesso lateral para o time da França. Bernardo, Djalminha. Bernardo Tote. Lançou o graveto do Dorival Júnior. Vai, Dorival. Dorival Júnior. Eita. Eita. Segurou o Dorival Júnior. Que já treinou o Flamengo também. Agora está no Palmeiras. O Palmeiras vai ter que vencer hoje. Está aí o Djalminha. Que já jogou também lá. No palestra. E a defesa é do glorioso Fabiano Rogério Sene. Segue o jogo. E o Dorival ganhou na canhota. Gabriel ficou para trás. Fabio Baiano. Mandou lá fora. E desviou na defesa da Inglaterra. É corner para o time da França. Ramon, Caio, Luntia, Lotti fez a cobrança. Jogou no Fabio Baiano. Fabio Baiano. O Jorge Henrique está em cima do Fabio Baiano. O Fabio Baiano tem que atrasar o Djalminha. Itália, França e Inglaterra. França no ataque. Vai o Dorival. O gol não sai. Ramon. O gol não sai. Levantamento. Quem aqui vai? Ramon. Não pegou bem na bola. Lateral. Vamos lá, gente. Vamos terminar o jogo. Não vou terminar o jogo não. Vamos terminar a primeira parte aqui. Sem que a bola saia. Júnior César. Bem marcado. Falta em cima do Júnior César. Djalminha fez a falta nele. Ramon também está ali. Mas foi falta do Djalminha em cima do Júnior César. 0x0. Vamos fazer o seguinte. Vamos tomar um café. Break. Voltamos em seguida com a continuidade do Show de Artistas. Voltamos já.